Você vai ganhar agora R$38,00 no Pix. Fala pessoal, meu nome é Sávio Augusto, sou empreendedor digital e nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como ganha R$38,00 agora no Pix. Eu vou ganhar aqui na frente de vocês, vou mostrar o saque, vou mostrar tudo a prova de pagamento. Então nesse vídeo aqui basta você acompanhar ele todo até o final para você ver o procedimento que eu vou fazer aqui, que é simples, bem fácil, mas tem que ser feito da maneira correta. Se você fizer errado, você não vai ganhar os R$38,00. Então eu vou mostrar tudo aqui, o procedimento, o passo a passo, então assista todo o vídeo primeiro, depois você volta assistindo o vídeo e fazendo o procedimento aí. Não vai desesperar, deixar procurando o link da plataforma não, porque você vai fazer errado e aí você não ganha e não adianta reclamar depois. Então como eu disse para vocês, vou ganhar os R$38,00 aqui, vou mostrar a vocês, vou fazer o saque e vou mostrar a prova de pagamento. Então acompanha tudo aí certinho. Se você não é inscrito no canal e gosta de ganhar dinheiro na internet, já se inscreva aqui, ativa o sininho das notificações. Aqui eu posto vídeos com sites e apps para você ganhar dinheiro na internet e essa plataforma aqui ganha dinheiro somente por você se cadastrar. Então vamos lá para o procedimento. A primeira coisa que você vai fazer, você vai no primeiro comentário fixado e clica no primeiro link. Feito isso, você vem direto para essa página aqui, basta você rolar a página aqui até o final e clica aqui, cadastre-se no site, está de amarelo bem grande. Beleza, aí você vai vir direto para essa página aqui e eu vou fazer o cadastro aqui para mostrar a vocês. Vou clicar aqui em inscreva-se. Aqui eu vou colocar um nome de usuário. Vou colocar aqui, olha, tá, viu, por exemplo, 25, tá? Pode colocar o que você quiser aí. Vou criar uma senha, confirmar a senha e clicar em inscrever-se. Ó, aqui falou que esse nome aqui já existe. Então eu vou colocar mais um aqui, clicar em inscrever. Ok, beleza. Às vezes pode acontecer de um nome já ter sido utilizado. Pronto, feito isso já fiz o cadastro, mas aqui vejo que meu saldo está zerado. Como que eu vou fazer agora? Primeiramente, eu ganho R$8 pelo cadastro, depois mais R$20 e depois mais R$10. Vou explicar agora aqui, ó. Como que eu vou fazer para ganhar os R$8? Você vai clicar aqui em eu e clica aqui, ó, informações vinculadas. Agora aqui, o que você vai fazer? Você tem que preencher os dados do seu PIX. Preencha corretamente, viu, pessoal? Você pode escolher CPF, CNPJ, e-mail, beleza? Mas você tem que preencher correto. Se você preencher errado, não tem como alterar depois. Então o que? Aqui você vai colocar, eu vou escolher CPF, vou colocar o CPF com PIX. Colocar o nome completo, digitar o CPF novamente e aqui colocar o número de celular. Preenchi todos os dados aqui, agora eu clico aqui em sim. Pronto, veja aqui, ó, parabéns, ganho R$8 de bônus. Vou dar um ok e agora veja aqui na página inicial, ó, já ganhei os meus R$8, sabe? Dá para sacar? Dá sim, mas calma lá que tem mais procedimento para você fazer. Ganhei os R$8, agora para ganhar mais R$20. Como que eu vou fazer agora para ganhar mais R$20? Vou clicar aqui em eu e vou clicar aqui em recarga. Beleza, veja aqui que tem aqui o mínimo de recarga dessa plataforma é R$20. Aqui para você ganhar os R$20, olha aqui para você ver que tem uma mensagem aqui embaixo, ó, sem presente. Você precisa recarregar R$30 para obter o presente. Então de R$30 para cima você ganha R$20, tá? Calma lá, esse depósito aqui você vai poder sacar ele, fica tranquilo, viu? Então olha aqui para você ver. R$30. Eu vou escolher fazer uma recarga de R$30 para eu não poder ganhar os R$20. Então eu vou clicar em próximo, clico aqui em sim. Agora ele me dá esse QR Code aqui, olha, para escanear com o aplicativo do banco ou então copiar o código Pix e colar no banco. Eu vou escanear aqui com o meu aplicativo, já estou com o meu celular aberto aqui. Eu vou clicar aqui, olha, em Pix, né? Onde eu vou transferir, ler ou colar Pix. Aqui agora eu vou ler o QR Code, ó, beleza? Já fiz a leitura dele. Então aqui, R$30, vou clicar em confirmar e já fazer a recarga, ok? Vou clicar em pagar agora, né? Nem vou fazer corte aqui para você ver que eu estou fazendo a recarga certinho, tá? Beleza, olha aqui, já está ok. Vamos estar processando aqui ainda, tá pessoal? Então, assim que processar a recarga, o valor cai praticamente instantâneo. Ó, ok aqui, ó. Beleza, deixa eu ver se dá para focar, ó. Veja aqui, ó, R$30, olha lá, está vendo? Está dando para ver certinho, ok? Então agora eu volto aqui na plataforma, vou voltar aqui, voltar novamente. E olha aqui para você ver que eu já estou com R$58. Mas por que R$58 se eu coloquei R$30? Eu ganhei R$8 por vincular as informações de pagamento, beleza? Eu nunca recarreguei R$30 agora, então dá R$38. Mas eu ganhei R$20, então R$58. Agora só falta mais R$10 para a gente ganhar. E agora qual procedimento que você tem que fazer? Se liga aí. Já estou com o meu dinheiro aqui, então eu vou clicar em eu aqui para você ver uma coisa. E veja aqui, olha, Centro VIP. Eu preciso fazer 50 joguinhos, 50 joguinhos para mim poder chegar ao VIP 1. Isso você faz com 10 minutos aqui, é bem simplesinho, eu vou mostrar a vocês como fazer aqui, tá? Você jogou aqui 50 joguinhos na plataforma, rapidinho, 10 minutos você faz, pronto. O saque já está liberado. Para isso você clica aqui nessa segunda opção aí embaixo. E aqui, olha, é bem simples. Aqui aparece uma cor azul e uma cor vermelha, aonde você pode escolher aqui a cor que você quer. Então se eu quiser vermelho, por exemplo, eu escolho aqui, coloco o valor de R$1,00, R$5,00. Eu aconselho vocês a fazer de R$1,00, que é bem pouquinho, né? E aí você clica em confirmar. Se você acertar a cor, você ganha 96%, entendeu? Então se você colocar R$1,00 e acertou a cor, você ganha R$0,96. Colocou R$10,00, acertou a cor, ganha R$9,60. Então você pode ganhar aqui mais e sacar muito mais do que eu vou mostrar aqui, né? Mas fica a seu critério, tá? Então eu vou fazer o seguinte aqui, olha, eu vou efetuar os joguinhos aqui para eu poder chegar ao VIP 1 aqui, que são 50 joguinhos, e já volto com vocês. Pronto, pessoal, voltei aqui já, já consegui, aqui já fiz os joguinhos aqui, eu vou clicar em eu. Veja lá, já cheguei a VIP 1, ó, tá? Aqui a VIP 1 aqui, já posso fazer o saque. Beleza, então. Então vamos lá fazer o saque aqui, ó, eu vou clicar em retirar saldo. Agora aqui, ó, veja que o mínimo para saque é de R$50,00, tá? É no primeiro saque que você vai fazer, R$50,00, a partir do segundo saque, terceiro, aí o mínimo vai passar a ser R$100,00, tá? Então aqui o saque já é de R$50,00, beleza, então. Então vamos fazer o saque aqui para ver se realmente paga, vamos lá. Então vou dar um OK, aqui, ó, e veja aqui, ó, que quando eu faço o saque eu ganho R$10,00, beleza? Top demais, né? Totalizando os R$38,00 que eu falei para vocês, viu? Então vou dar um OK. Aqui ele já dá os dados aqui para mim confirmar, basta eu clicar em confirmação. E pronto, meu saque foi realizado com sucesso, basta eu aguardar alguns minutos que ele cai aqui na minha conta. E aqui, galera, dá uma olhada aí para você ver a prova de pagamento. Levou menos de 10 minutos, levou uns 7 minutos aqui, acho que foi isso mesmo, mais ou menos uns 7 minutos aí para poder cair, tá? Lembrando o seguinte, viu? O prazo de pagamento dessa plataforma é até um dia útil. Então se você fez o saque agora, aguarde até um dia útil para poder cair, viu? Mas sempre paga no mesmo dia, sempre pagou no mesmo dia. Mas se caso não pagar, aguarda um dia útil aí, beleza? É isso aí. Agora vamos voltar lá na plataforma para a gente ver se a gente ganhou os R$10,00. Beleza, eu estou aqui na parte de saque ainda, né? Vou clicar em voltar. E pronto, ó, veja lá que eu estou com R$18,00. Então vamos recapitular aqui, pessoal. Eu ganhei R$8,00 por poder vincular as informações de pagamento. Ganhei R$8,00. Eu fiz um depósito de R$30,00 e aí ganhei mais R$20,00. Então, totalizando R$28,00, ok? E aí eu fiquei com R$58,00 lá dentro da plataforma, né? Com os R$30,00 que eu depositei. Saquei R$50,00, fiquei com R$8,00. Só que eu ganho mais R$10,00, né? Então, fiquei com R$18,00 dentro da plataforma. Sabe como eu faço para sacar esses R$18,00? Vou te mostrar agora. Agora aqui que você já jogou os 50 joguinhos, lá você já é VIP1, você pode sacar quantas vezes você quiser. Agora é o seguinte, pessoal. Veja aqui, eu vou clicar em retirar saldo. E como eu falei para vocês, agora o mínimo para saque é de R$100,00. Mas como que você vai conseguir esses R$100,00 aqui? Fica no vídeo aí até o final que você vai entender como que você ganha esses R$100,00 e você faz o saque novamente. Então, beleza. Você já sabe que a plataforma paga, pode usar ela aí tranquilo. Agora eu vou mostrar para vocês aqui outras funcionalidades da plataforma. Aqui na página inicial, olha, tem aqui onde tem novas promoções. É importante você estar sempre ligado aqui, olha, para você verificar as promoções que tem aqui, olha. Aqui tem uns avisos também, presente para o fim de semana, comissão de evento. Então, tem sempre eventos novos. Aqui você clica em atividade. É muito legal. Sempre quando tiver um código, é importante você também fazer parte do grupo do Telegram. Porque lá eles enviam alguns códigos. Mas de vez em quando você insere o código aqui, olha. Que aí você ganha um dinheiro também. É bem legal isso, viu? Aqui tem as atividades. Ah, caso tenha algum código aqui, eu vou deixar aqui embaixo na descrição, tá? Ou lá na página oficial do canal. Então, é só você ir no link do primeiro comentário fixado que você já vai ver. Então, beleza. Aqui são atividades. Essas atividades aqui são muito legais. Por exemplo, de hora em hora tem novas atividades. Então, olha aqui, o que eu preciso para poder participar? Complete um saque, você pode ganhar até R$100. Oh, beleza. Vamos clicar aqui para ver os detalhes. Então, aqui tem todos os detalhes aqui, olha. Então, se você completou um saque, essa barrinha aqui vai estar cheia 100%. Você clica aqui, ó. Inscrição imediata. Pronto. Aí, na cada hora, né? Então, se naquela hora você fez um saque, você vem cá e participa. E aí, você pode ganhar de R$20 a R$100, viu? Então, legal. Agora, outras opções também. Complete uma recarga de até R$100. Então, você completou a recarga, você pode vir cá e também participar. Jogue 20 jogos e ganha até R$100. Então, aqui são as atividades. Você fez as atividades aqui dentro da plataforma, de hora em hora, você pode participar. Também tem as atividades diárias. Atividade diária, que é o recarregue R$500 e ganha até R$5.000. Então, você vai ver os detalhes aqui, olha. Aqui tem todos os detalhes. Aqui, ó, recarregue. A recarga é cumulativa, tá, pessoal? Você não tem que recarregar R$500 de uma vez. Então, veja aqui que eu tenho 3%. À medida que você vai recarregando, entendeu? Se você acumular R$500, você pode já participar também. E outras atividades aqui diárias. Tem atividade semanal também, que é a mais top de todas, né, pessoal? Você recarrega aqui até R$2.000 e ganha até R$20.000 que você pode ganhar. Muito legal, né? Então, é assim, é lógico que nem todo mundo vai participar de todas as atividades, né? Mas eu estou mostrando aqui para vocês que tem a opção aqui de você participar delas, viu? E aqui é o seguinte. Para você ver as provas de pagamento das pessoas que ganharam, só você vir aqui na página inicial. Você clica aqui em vencedora. E aqui você vai ver, olha, eu vou clicar em detalhes. Aqui, olha, uma pessoa ganhou aqui, olha. Só você abrir o zoom, que você vê que é a prova de pagamento. Deixa eu ver aqui, também tem outra aqui, olha. Outra prova de pagamento também. Também tem esse daqui. Vamos ver aqui, olha. Esse aqui, quanto que foi? Deixa eu ver aqui. Olha, eu ampliei aqui R$97,00, pessoal. Muito top, né? Também, então, eu vi aqui outra aqui, detalhes. Então, aqui tem todas as provas de pagamento. Então, você vê que realmente paga, assim, pelas atividades. Só você participar lá, assim, você, no caso, é premiado, né? Um sorteio que faz entre todos os participantes. E se você for um sorteado, top, né? Você ganha aí, olha, mais uma forma aí de você ganhar dinheiro, beleza? Outra forma muito legal de você ganhar dinheiro também, você clica aqui em eu, clica aqui em a gente. Aqui você tem um link. Basta você clicar em compartilhar. Você pode compartilhar o seu link de afiliado com as pessoas aí, olha. Todo mundo que cadastrar com o seu link, você ganha um dinheiro. Beleza, agora vamos lá, o seguinte. Esse R$18,00, o que que eu faço com ele? Como que eu faço para ganhar até R$100,00 para eu poder sacar isso? Você clica aqui nessa segunda opção e aqui, como eu mostrei para vocês, vocês vão jogar esse joguinho aqui, olha. Jogando esse joguinho, você vai ganhar. Cada vez que você acerta, você ganha 96%. Então, ah, escolhi a cor azul, acertei, ganhou 96%. Entendeu? Escolhi o vermelho, acertei. Mas você tem que acertar. Se você errar, você perde, mas aí é só você dobrar o valor na próxima e aí que você recupera o que você perdeu e tem mais o lucro. Quer saber em detalhes como que faz na prática? Eu fiz um vídeo explicando específico como você ganha de R$50,00 a R$100,00 com ele. Então, esse vídeo, esse outro vídeo que eu fiz, ele é específico mostrando como você faz para jogar. Eu vou deixar ele aqui no card. Também vou deixar o link na descrição e no primeiro comentário fixado. Então, depois que você fez os procedimentos, já fez o saque, o valor até na sua conta, vai lá, assiste o vídeo para você ganhar aí, ó, mais os R$50,00 a R$100,00 e conseguir sacar junto com os R$18,00 aqui, beleza, pessoal? É muito top, é simples você usar esse joguinho. Ele é muito simples mesmo. Paga certinho. Basta você seguir as orientações que eu ensino. Eles também, pessoal, tem aqui um grupo do Telegram que é interessante você fazer parte dele também. Como eu disse para vocês, lá você também pode receber códigos promocionais para você adicionar lá nas atividades, viu? Então, vale a pena você fazer parte lá do grupo porque sempre quando tem uma novidade na plataforma, eles colocam lá. Então, se você gostou da plataforma, quer usar ela, faça parte lá, eu aconselho. O link vai estar também na página oficial do canal, viu? Beleza, pessoal? Então, é isso aí. Qualquer dúvida, coloca nos comentários que eu vou estar ajudando vocês. Um abraço e falou!